E aí pessoal, o Deck aqui com mais um vídeo e hoje com mais uma atualização da Apple, afinal acabou de ser lançado o iOS 14.6 E apesar dessa aqui ser considerada uma atualização meio que grande dentro do iOS 14, ela não trouxe tantas novidades assim Isso é um fato principalmente quando a gente fala do contexto Brasil, então eu vou explicar direitinho o porquê, o que mudou nessa atualização Como é que está a performance, bateria, enfim, tem um caso importante aqui para falar E também se vale a pena você atualizar o seu iPhone Mas como sempre, antes já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aqui para mim que ajuda bastante o canal Então qual que é aqui essa, entre aspas, grande novidade para poder ter lançado o iOS 14.6? Isso tem a ver com algo que a Apple já anunciou faz algum tempo, que é a capacidade de você compartilhar o seu Apple Card com até 5 pessoas da sua família Através do compartilhamento familiar E isso é uma funcionalidade que funciona somente para o Apple Card, claro Então se você mora em um dos países que tem Apple Card e você está com o seu aí e quer compartilhar com a sua família Então a partir do iOS 14.6 essa funcionalidade foi adicionada E a segunda novidade, a Apple também já tinha anunciado faz algum tempo E ela é muito boa principalmente para os criadores de conteúdo no formato de podcast Porque a partir agora do iOS 14.6 vai ser possível que você tenha um modelo de assinaturas Então se tem um podcast que você gosta bastante e ele oferece conteúdo exclusivo Através de assinatura você vai conseguir comprar e assim também ajudar o criador daquele conteúdo E além dessas novidades tem 4 pontos aqui que a Apple tocou O primeiro deles tem a ver com AirTags Então quando você entrar no modo de Perdi minha AirTag Ao invés de você ter que colocar o seu número de celular Você vai ter a opção de colocar o seu e-mail E quando você estiver nesse modo Perdi minha AirTag Alguém for lá escanear a sua AirTag para devolver ela Então o seu número vai aparecer mascarado E vai aparecer ali o seu e-mail como informação principal Para a pessoa entrar em contato com você E o segundo ponto aqui agora tem a ver com acessibilidade Então para quem usa o Voice Control para comandar o seu iPhone Depois que você reiniciar ele Na primeira vez que você for desbloquear O desbloqueio via voz será possível E dos 4, os dois últimos pontos que eu mencionei aqui Um deles tem a ver com correções de segurança E a Apple normalmente não dá muito detalhes sobre isso Mas tivemos várias correções de segurança E o outro é a resolução de alguns erros comuns Que estavam acontecendo com muita gente dentro do iOS Agora o primeiro erro que a Apple corrigiu Tem a ver com uma funcionalidade que foi adicionada nas últimas versões E começou até com um problema de segurança Que é a questão de você desbloquear o seu iPhone Utilizando o Apple Watch Então a questão de segurança ela foi resolvida Mas tinha um novo problema Porque quando você desbloqueava o seu iPhone Aparecia no seu Apple Watch a opção de você bloquear o seu iPhone Caso tivesse sido um bloqueio indesejado Então ele bloqueia o iPhone de volta Porém quando você fazia isso Existia um erro que incapacitava você Depois de conseguir desbloquear de novo pelo Apple Watch Então todo esse processo aqui você bloqueava A próxima vez você não mais conseguia fazer o desbloqueio Então isso nessa versão aqui foi corrigido Outro problema estava no aplicativo Lembretes Porque tinha algumas linhas lá Que quando você adicionava um novo lembrete Ela simplesmente aparecia em branco Além disso tinha um problema que estava acontecendo E algumas vezes aí não era algo que acontecia sempre Mas uma vez ou outra Que quando você estava usando algum dispositivo de áudio Bluetooth Ou ele simplesmente desconectava Ou ele mandava áudio para o lugar errado Eu tive isso em alguns casos Porém não era tão recorrente assim E por fim é um problema que eu pessoalmente não tenho Porque ele é relacionado a quando você reinicia Ou quando você liga o seu iPhone pela primeira vez ali no dia E a performance ela poderia começar um pouco ruim E depois ir melhorando ao longo do dia Como eu não desligo o meu iPhone Então eu não tive esse problema Mas se você por algum motivo costuma desligar E depois religar o iPhone Se você estava tendo algum problema de performance Ali no começo do dia Então era um bug e isso foi corrigido E agora que a gente passou pelas novidades Correções de erros Vamos falar sobre performance e bateria E mais uma vez aqui Eu vou meio que pular performance Porque desde o iOS 13 até agora A performance do iPhone Ela continua bem similar É claro que eu estou tendo um problema Que ele está sendo sim recorrente Desde o iOS 14.2 ou 3 Enfim Já faz um tempinho aí Que eu atualizo o meu iPhone Ele fica muito bom E depois passa alguns dias Algumas semanas até E eu sinto que a performance Ela começa a travar E pode ser alguma coisa Como eu já falei De gerenciamento de memória Mas ao longo do tempo A performance Ela tem dado o meu piorado Não tem a ver com a questão aqui De quando você reinicia o iPhone Porque eu não faço isso Mas enfim Eu ainda não consegui descobrir o porquê Mas tem alguns problemas sim De performance no meu iPhone Agora em relação a bateria E no começo do vídeo Eu disse que tinha um ponto Em relação a isso Porque dessa vez Estou tendo problema de bateria Faz um bom tempo que eu não tinha Mas nos últimos o que? 40 minutos que eu estou com o iPhone aqui A bateria foi de 71% Que já era uma duração Que não estava muito boa Mas caiu para 61% Então foram 10% de bateria ali Num espaço de tempo muito curto Então sim Estou tendo problemas de bateria E isso é o que eu não esperava Nessa altura do jogo Aqui do campeonato Com o iOS 14.6 Mas é um ponto de atenção Agora dito tudo isso E com uma variável maior aí Que é a questão da bateria Vale a pena você atualizar o seu iPhone E aqui a minha questão É a seguinte O iOS 14.6 Ela não traz tantas novidades assim Principalmente no Brasil Se você mora em algum outro lugar E o que eu falei aqui Para você Faz sentido para você atualizar Seja porque você tem o Apple Card E você quer compartilhar com a sua família Então vale super a pena Porém estamos tendo aí Alguns problemas Tanto de performance Quanto bateria Mas a minha questão É que houveram Muitas correções de segurança Em diversas aplicações E algumas coisas Do sistema operacional Do iOS Que possibilitavam O acesso a dados Sensíveis seus Então assim Dada a grande questão De segurança Que tem atrelada aqui Que foram muitas Muitas coisas mesmo Eu ainda acho Que vale a pena Tá E daí O que dá para fazer É tentar mitigar aí As questões De bateria principalmente Então Eu vou tentar Reiniciar aqui Meu iPhone Vou tentar fechar Todos os aplicativos Foram coisas Que eu ainda não fiz E de maneira geral Vou tentar dar uma solução Para essa bateria Que está caindo O que pode acontecer também É que nas primeiras 24 horas Eu já mencionei Faz algum tempo Isso nos vídeos É que O iPhone Ele passa por um processo De reindexar Tudo que tem no seu iPhone Para tentar otimizar Alguma coisa Então pode ser normal Que no começo Tenha essas quedas Grandes de bateria Então isso é algo Que eu vou ter que observar Um pouco mais Mas a princípio Eu estou tendo um problema Mas pode ser temporário Então é isso Dado muitas questões De segurança Sim Eu recomendo Que você atualize O seu iPhone Mas sempre fica aí O ponto de atenção Principalmente Se você é muito Muito dependente Para o seu trabalho Ou seja E que você não consiga Ter muito tempo Para recarregar Como eu por exemplo Estou de home office Para mim Isso deixa de ser um problema Eu posso passar A maior parte do tempo Com ele plugado Então enfim Não é impeditivo Para mim Mas se para você For uma questão Muito importante Pondere isso Na hora de atualizar Porque pode ser Que você venha Ter algum problema E que vai te incomodar Muito no dia a dia Agora tirando isso Como eu sempre falei A minha é uma das experiências Aqui Eu tenho o iPhone X Como referência Mas se você já atualizou O seu iPhone Nas últimas horas Deixe nos comentários Deixe nos comentários abaixo Como é que foi a sua experiência Se melhorou Se piorou Qual erro você está tendo Qual problema E principalmente Deixe também o modelo Do seu iPhone Que ajuda bastante A comunidade que a gente tem aqui E é isso Deixe seus comentários Com seus problemas também Que eu tento responder A maioria de vocês Que eu consigo Principalmente na primeira hora Depois que eu posto Eu dedico um pouco mais Desse tempo para isso E é isso Se esse vídeo aqui Ajudou você Deixe o like aqui para mim Se inscreva no canal Como sempre E até a próxima Fui